E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. A gente vai dar sequência aqui aos nossos vídeos, à nossa série que a gente está acabando de iniciar, que é a série sobre história da arte. Entender a história através da história da arte. Isso não é fantástico? Isso eu acho sensacional. Mas olha só, no nosso último vídeo a gente falou sobre arte medieval, sobre os períodos românico e o gótico. Hoje a gente já vai começar a entrar no Renascimento e agora a gente já vai pontuar. Vai ser um vídeo aí por artista, tá? Um artista por vídeo, na verdade. Ou basicamente vai ser isso. Isso pode mudar um pouco mais pra frente. E eu já falei nas minhas redes sociais no Twitter qual que é que vai ser. Você já viu, inclusive, na descrição. Mas se você quiser debater isso antes comigo, me segue lá nas redes sociais, que o pessoal que está por lá já está sabendo isso com antecedência. Hoje a gente vai falar de um holandês extremamente legal chamado Hieronymus Bock. Olha só, do século XV e XVI. Um holandês chamado Hieronymus Bock, que na verdade isso é um codinome, porque o nome dele real seria Hieronymus Van Aken, né? Mas a gente vai chamar de Hieronymus Bock ou simplesmente Bock. Uma breve biografia sobre ele, e bem breve mesmo, antes da gente começar a ir pra obra lá logo direto, até mesmo porque que esse é o mais interessante. Uma breve biografia. E breve por quê? Porque você tem poucos registros, né? Sobre a vida do Bock. Sabe que ele nasceu na Holanda, por aí vai, século XV, XVI. Mas o Bock é um cara que foi supostamente, a gente não tem muitos registros, que ele teve uma suposta crença na alquimia no século XV, que ele tinha uma suposta crença em seres ocultos, subversivos, malignos, como, por exemplo, o demônio. Ele não chegou aí, até onde se sabe, pra fogueira, tá, gente? Ele não chegou a passar pelo Tribunal de Santa Inquisição, como foi a vez de vários contemporâneos dele na Europa, como a gente vai ter uma investigação sobre o Nicolau Copérnico, o Galileu, até o Maquiavel. Não é o caso de Bock, até onde a gente sabe. Mas por quê? É uma biografia basicamente simples, é isso, a biografia. Porque a gente não tem muito sobre ele. Mas a obra dele, a arte dele fala por ele. Por que a gente entende dessa ideia, dessa possível crença na alquimia? Porque o Bock é um cara que vai brincar muito com a ideia da religiosidade do período. Ele vai brincar muito com a ideia do cristianismo em suas obras. Alguns vão defender que é uma obra extremamente crítica, outros vão defender que essa obra dele é justamente a base no que ele, de fato, ele acreditava, que era daquela maneira. E a obra dele é gigante em vários aspectos. Tanto no aspecto qualitativo, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, mas também num aspecto prático, porque são obras gigantescas, são telas gigantescas para quem já teve a possibilidade de ficar na frente de uma obra do Bock. Inclusive, aqui no Brasil tem uma em São Paulo, no MASP, se eu não me engano. Não é das mais famosas, mas tem. Mas é aquele tipo de obra que você perde pelo menos alguns minutos na frente do quadro para ver toda a sutileza, todos os detalhes que o Bock está colocando ali. Isso é muito interessante, porque como ele já é um artista que está entrando no Renascimento, uma das coisas marcantes do Bock é a noção de profundidade, que a gente falou na outra aula, que é aquela noção de 3D. A gente sai da ideia do 2D, de fundo chapado, a gente já começa a entrar na ideia do 3D. A ideia da profundidade é muito marcante nas obras do Bock. Vocês vão vendo essas obras e é muito interessante. também a ideia do escorso, a ideia da sombra, a ideia do formato arredondado maior do corpo, que é característica marcante no Renascimento, inclusive. O escorso, que é essa proximidade do real com o real, não é assim... Ele não segue isso literalmente, mas você já consegue perceber na questão das curvas, que é algo bem característico do Renascimento, por aí vai, ele já dá essa entrada nesse escorso. Nem todo artista renascentista, eles estão preocupados tanto com a proximidade do real, tá? Isso é uma enganação. Na verdade, o real é muito difícil de ser alcançado. Na verdade, o real é praticamente impossível de ser alcançado. O Bock não trabalha muito com essa ideia. Ele tem a ideia de anatomia muito mais forte, mas ele não está querendo fazer uma obra extremamente hiperrealista. Na verdade, ele se aproximaria mais do surrealismo. Na verdade, tem muita gente que vai falar que ele é o primeiro nome do surrealismo, se você não colocar o surrealismo em ordem cronológica. Basicamente, você pode definir que não, porque não existia um movimento surrealista. Mas se você se prender apenas a isso, você vai ficar muito limitado. Vocês concordam comigo? Porque a obra dele é extremamente surreal. Então, a principal, que eu já falei, inclusive em vídeo-aula aqui, que é o Jardim das Delícias, ele trabalha com um quadro, uma tela gigantesca, dividida em três partes. No meio, você tem, por exemplo, a ideia do mundo real, da nossa terra, que é um mundo onde a gente peca mesmo. Então, vocês podem perceber que está abarrotado de gente, cheio de minuciosidades. Se você for pegar cada pedacinho, você vai ver coisas aparentemente surreais, de homem-peixe, homem sendo engolido com peixe, tendo relações sexuais com camelo, com peixe, com gigante. Nem sei explicar direito o que é. E aí, de um lado, que é o lado esquerdo, você vai ter o céu, que tem pouca gente no céu, porque os pecadores não vão para o céu. E do lado direito, você vai ter o inferno, que é mais sombrio. Já não tem tanta gente quanto na Terra, porque a Terra, inclusive, está na superpopulação. Mas o inferno tem muito mais gente do que o céu, por exemplo. Então, ele trabalha com essa... Já dá para entender um pouquinho dessa crença na alquimia dele, da ideia da possível perseguição da Igreja Católica, acusando de uma possível crença na alquimia, ou de relação com o demônio. E as obras dele, geralmente, são assim. Gente, eu estou colocando essas obras aqui para vocês verem, mas, assim, no vídeo elas passam até mais rápido. Eu indico que vocês procurem essas obras. Eu estou deixando sempre com o nome aqui, sempre essa informação na legenda, para vocês procurarem, bem antes disso, vocês procurarem e pegarem em alta resolução e fazer uma busca minuciosa. Parece muito aos livros que vocês tinham nos anos 90, do Onde Está o Olho, você ficava vendo detalhe por detalhe, coisas extremamente interessantes. Tem gente que fala que ele se retrata em algumas obras, que ele se coloca ali em algumas obras. Tem gente que fala que tem personagens famosos do Renascimento em algumas obras. A gente ainda vai falar mais de Renascimento, porque a gente vai entrar com alguns outros termos, mas aqui é uma entrada. E essa profundidade, essa brincadeira, isso, gente, é extremamente interessante falar. Opa, olha o busão passando. Isso é extremamente interessante falar, porque lembra que eu falei que o artista está dentro de um tempo, ele não vive solitário no mundo, entre o espaço e o tempo, a sua arte é reflexo da sociedade. Ele vive num período que a Igreja Católica, os dogmas, já estão sendo mais questionados. Então, tem sentido a obra de arte dele ser uma crítica, sim, à Igreja Católica, porque ele já é um cara que questiona muito mais. Ele já brinca com essa ideia, ó, eu não tenho medo do inferno. Inclusive, se for para o inferno, a gente vai continuar com os prazeres que tem aqui na Terra. No céu já não tem tanta graça mais. Ou não, porque a arte cabe muita interpretação. Como é um artista que a gente não tem muitas coisas sobre ele, a gente não sabe exatamente qual é a linha de raciocínio do Bock, a gente não tem tantas cartas, tantos registros escritos sobre o Bock. Mas a gente vê uma influência, sim, muito grande, principalmente de uma reforma, de uma crítica que a Igreja Católica está fazendo. Então, por exemplo, obras como O Juízo Final, ele trabalha muito com a ideia de contraste, que é muito interessante, que lá no alto você tem as divindades, né, já protegidas, e embaixo você vai ter o pessoal, a terra já em caos tremendo. Ele trabalha muito com essa ideia de contraste. Uma outra obra que já é mais focada, que é A Morte do Avarento, né? O que seria o avarento? Aquela pessoa que acumula riquezas, né? E a Igreja Católica, você sabe que a Igreja Católica condenava o lucro, né? Ou condena o lucro, sei lá. E aí ele fala assim, aquele que acumulou riquezas na terra, né? Aquela coisa toda que só pensou nele egoísta, a morte vem o buscar. E ele brinca com as cenas, né? Ele brinca com a ideia da morte vindo buscar o sujeito já, né, caído, praticamente doente, né? O avarento, né? Então, assim, acho muito interessante. Eu indico muito que vocês vejam o Bock, porque ele vai ser muito influente daqui pra frente, sabe? Principalmente a ideia de perspectiva dele e essa ideia dos artistas começarem a sair um pouco desse clima religioso, né? Ainda que o Bock trabalhe com o clima religioso, ainda que ele ainda tenha obras desse tipo de conteúdo, que na verdade são a maioria de suas obras, ele já trabalha com a ideia do contraste, ele já não tem medo de falar sobre pecado. Isso é o que eu acho muito importante, porque os artistas daqui pra frente, eles vão seguir uma tendência assim, ok? Gente, foi isso. Bom, vou deixar aqui todas as obras trabalhadas aqui que eu passei pra vocês, estão aqui na descrição. Eu indico que vocês procurem essas obras pra dar uma olhada a mais nesse artista, que é muito bacana. E a gente vai se vendo nos próximos vídeos com outros artistas, que é muito bacana. Essas pesquisas que eu tô fazendo, eu tô gostando demais de fazer. Aqui são vídeos até mais rápidos, porque se a gente for trabalhar um artista por vez, a gente não precisa ficar duas horas. Alguns artistas a gente vai ficar mais tempo falando, sim, tá? Mas, enfim, basicamente é isso. Não deixe de me seguir nas redes sociais, curtir, compartilhar, se inscrever se ainda não é inscrito. Eu vou ficando por aqui, e a gente se vê no próximo vídeo do Parabólica, ou no próximo vídeo de arte, ou no próximo vídeo de vestibular, onde que vocês quiserem, de fotografias, por aí vai, ok? Um grande beijo, foi um grande prazer. Fui! E aí, e aí,